Oi gente, tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo está tudo bem. Eu espero que com vocês esteja tudo bem também com a tua família. Que Deus abençoe a todos vocês. Seja bem-vindo no canal Antônia na Cozinha. Quero agradecer a todos vocês que estão aí do outro lado, assistindo meus vídeos, que estão deixando o like, que estão deixando seus comentários. Muito obrigada, que Deus abençoe a todos. Sem demora, vamos lá para a receitinha de hoje que eu vou fazer um arroz doce caramelizado. Já tem essa receita aí no canal de arroz doce, porém esse não é caramelizado, tá bom gente? Então vamos lá, vou mostrar para vocês, tá bom? Então vou fazendo duas canecas dessa aqui, cheia de arroz, tá bom? Uma xícara de açúcar, 100 gramas de coco ralado e um pedacinho de canela, o único que eu tinha gente. Vou cozinhar junto. E um leite condensado e um creme de leite. Eu vou caramelizar o açúcar quando o arroz estiver quase no ponto. E também, depois que eu cozinhar ele com a água primeiro, eu coloco para ele terminar com o leite, ok? Aqui eu já lavei o meu arroz. Vou colocar aqui para cozinhar. A água já está fervendo. Vou tampar ele, vou deixar ele cozinhar aqui. Aí depois que ele estiver bem cozido, eu vou terminar com o leite, tá bom? E vou mostrar para vocês como eu vou fazer o açúcar, ok? Até daqui a pouco, pessoal. Lembrando que eu esqueci de falar com vocês, eu vou colocar já a canela para ir cozinhando junto para pegar bem o sabor, ok? Prontinho. O arroz agora ele está bem cozido. Já secou bastante da água. Vou colocar aqui um litro de leite. Agora também o coco. Agora é deixar ele ferver sem tampar, senão ele entorna. Daqui a pouco eu coloco o leite condensado. E faço o açúcar caramelizado aqui, tá bom? Tem mais meio litro de leite aqui. Agora eu vou colocar o açúcar aqui para mim fazer ele caramelo. Enquanto esse açúcar vira o caramelo, vou jogar o leite condensado aqui no meio. O açúcar já está bem marininho aqui, já está derretendo bastante, caramelizando. E quando eu esqueci de mostrar para vocês, eu quando eu faço ela caramelizada, antes de eu colocá-la no fogo, eu coloco um pouco de canela para juntamente, para ficar mais saboroso o arroz doce. Aqui agora, gente, eu vou colocar o açúcar para ficar caramelizado aqui. Colocar o creme de leite. Cheirinho gostoso, gente, de canela, açúcar queimada. Deixar ferver mais um pouco aqui, já provei ele, já está bom de doce. Então, gente, está prontinho o arroz doce. Vou chegar a câmera bem pertinho para vocês verem. Olha, saindo fumaça. Não sei se vocês vão ver daí do vídeo. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo saboroso, o arroz doce. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário, tá bom? Então, é isso. Beijo no coração de cada um. Deus abençoe a todos vocês.